Olá pessoal, meu nome é Vitor Yuri Neves e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai dar continuidade aqui ao diário de leitura do projeto Lendo o Senhor dos Anéis. E essa semana a gente passou pela quarta semana de leitura de A Sociedade do Anel. Então eu não vou me enrolar muito e vou direto aos finalmentes conversar com vocês um pouquinho mais a respeito dessa quarta semana de leitura. Daí o que aconteceu? Nessa quarta semana a gente leu coisas bem interessantes, vou confessar pra vocês. Aqui a gente leu já no livro 2 de A Sociedade do Anel, a gente leu o capítulo 3, que é O Anel Vai para o Sul. O capítulo 4, Uma Jornada no Escuro e o capítulo 5, A Ponte de Casadun. Daí, o que aconteceu? Nesse capítulo aqui, O Anel Vai para o Sul, a gente tem ali a nossa equipe, a nossa sociedade sendo finalmente formada. A gente já tinha uma noção de o que ia acontecer, a gente já tinha sido apresentados aos personagens que queriam compor essa sociedade, essa trupe, ali no capítulo anterior que foi o Conselho de Elrond, sendo que só nesse capítulo mesmo que eles, os membros da sociedade, eles se formam. E ali a gente tem todos esses nove membros, mais o Bill, que é o pôneizinho lá que vai junto com eles, que faz parte dessa truque aí, né? E, o que que acontece? Antes de começar, eu queria destacar aqui o meu amor pelo Boromir. Meu Deus. Mas a gente fala sobre isso depois porque eu sei que tem muita coisa a acontecer ainda e ele é um personagem que divide opiniões. Beleza. Daí, nesse capítulo, eu li, na verdade, né, através do meu Kindle, tá? Eu tenho o livro aqui e eu coloquei ele no Kindle e tô lendo aquela coisa toda, blá blá blá, né? Eu já expliquei pra vocês todo esse processo de leitura que eu tô fazendo no Kindle e no livro físico, no diário de leitura anterior, tá? Realmente continua mais fácil, mais rápida, mais fluida a leitura nessa edição que eu tenho aqui no Kindle, tá? Que foi lançada pela WMF, sendo que a leitura aqui também dessa edição pela HarperCollins tá legal. Assim, tá difícil, um pouco complicada, um pouco mais complicada, sendo que nada aqui, né, não consiga ser levada adiante, certo? Daí, a gente tem também, né, a gente descobre, né, o que que aconteceu ali com alguns dos cavaleiros sombrios, né, que foram derrotados nos capítulos passados pelos elfos lá, né, de Walfenda. Eles acham alguns cavalos mortos ali perto do riacho e tem até um trecho bem interessante, né, em que o Gandalf, né, ele fala pro... é pra quem diz, né? Eu acho que é pro... pro Merry ou alguma coisa assim do tipo, sobre eles que estavam ali e tudo mais. Daí, o Gandalf, ele fala mais ou menos assim, não se pode destruir os espectros do Anel tão facilmente, disse o Gandalf. Eles carregam o poder daquele a quem servem e a sua queda ou resistência depende deles. Aí eles falam também, né, que acharam alguns cavalos ali e tudo mais, mas ele tá falando isso pro Merry, se eu não me engano, ou é pro Pippin, alguma coisa assim. É pro Merry, é pro Merry. Daí é interessante a gente ver a força, né, desses espectros que foram meio que derrotados ali naquele capítulo, porque eles são tão fortes e a força vital deles depende diretamente de Sauron que alimenta eles, né, então eles meio que vão ser bichos ali imortais até a queda de Sauron. Mais pra frente, nesse mesmo capítulo, a gente também pega essa jornada que eles estão fazendo ali pela floresta em direção às montanhas, né, pra poder atravessar elas e chegar até os portões de Moria. Daí, essa montanha é meio tensa. Essas montanhas, né, que são caráteras, as montanhas, né, que levam eles até os portões de Moria. No filme, a gente meio que não tem muita inserção nessa montanha. Aqui, no caso, seria aquelas montanhas que eles começam a atravessar e tá tudo nevando, aí tem o ataque lá, né, de Saruman com as pedras e eles meio que decidem retornar. Sendo que aqui, eles não têm como retornar, eles têm que ir em diante independente do que aconteça, sabe? Então, aqui, eles atravessam toda aquela estrada pelas montanhas de Caráteras até chegar, finalmente, lá, né, nas paradas lá de Moria, nos portões de Moria. Enfim, daí acontecem, né, algumas coisas ali, algumas discussões. Os hobbits, eles meio que não conseguem atravessar porque eles são muito pequenos. Então, eles dependem da ajuda, né, do Aragorn e do Boromir. E o Boromir, novamente, é muito lindo, meu Deus. Enfim, gosto do Boromir, gente, me julguem. Daí, eles finalmente passaram, né, por essa... esse perrengue. Daí, finalmente, eles chegam lá, né, nos portões de Moria e tudo mais. E esse lance, né, ali, uma jornada no escuro que começa o capítulo com ele já lá de frente através, né, do passo do chifre vermelho que foi feito lá pelos anões e tudo mais. E tem uma breve descrição, né, de todo aquele terreno depois das montanhas e um lago espelhado, né, negro que contorna tudo até os azevinhos de frente pro portão de Moria e tudo mais. Daí, Moria, a gente descobre que é como o Khazadun é chamado na língua dos elfos. Enfim, as minas de Moria. E a gente descobre que, há muito tempo, os anões, eles meio que voltaram pra Moria pra poder tentar resgatar a antiga casa deles e restaurar todo o esplendor da mina dos anões. Sendo que eles voltaram há muitos anos e nenhuma notícia se tem deles. Então, eles supõem, né, que Moria tenha sido invadido e dominado pelos orcas e tudo mais. E esses medos, né, são realmente constatados quando eles entram finalmente em Moria. Sendo que, antes disso, é interessante a gente perceber como que existe toda uma questão mais filosófica em relação à entrada no portão de Moria com Gandalf também, né, porque ali tem meio que uma descrição na porta, né, falando que se você for amigo, ou se você for do bem, diga a palavra amigo e entre. Alguma coisa assim do tipo, tá escrito lá entalhado na porta, né. E Gandalf, como ele é um mago muito sábio, né, com muito tempo, né, de vida, e ele acha que tem toda uma questão mais filosófica por trás, alguma coisa meio que ancestral, eles passam horas ali na frente da porta tentando desvendar os segredos e tudo mais, quando, na verdade, era uma coisa só muito simples. Diga a palavra amigo e entre. Então, ali, eles meio que têm que dizer a palavra amigo na língua dos elfos pro portão se abrir, aquela coisa toda. Sendo que, antes disso tudo, realmente acontece aquela cena com o lago espelhado, né, em que Boromir, né, se eu não me engano é Boromir, ele joga uma pedra dentro do lago e aquela criatura de tentáculos sai dali de dentro e começa a perseguir eles. Os portões já estão abertos, né, então eles vão correndo pra dentro, aí Frodo é pego, aquela coisa toda e tal. Sendo que é uma cena muito mais rápida do que no filme, eles dão muito mais ênfase a essa cena ali no filme. Daí, se eu não me engano, é até o Sen que salva o Frodo, né, batendo ali no tentáculo do bicho, enfim. Aí eles entram rápido lá, né, em Moria, e daí em diante que eles vão e a gente descobre, né, o porquê do nome é uma jornada no escuro. Porque quando os portões se fecham, é um breu total, não tem luz alguma lá dentro, exceto a luz que é emitida pelo cajado do Gandalf. Daí, dentro, né, de... Esbarra na câmera. Daí, dentro, né, de Moria, eles vão andando e tudo mais, enfim. E parece que eles levam alguns dias andando dentro de Moria, porque eles precisam atravessar toda a montanha e eles sobem andares e andares e descem de novo até eles conseguirem atravessar toda a Moria e irem para os portões de saída que dão, né, para as florestas lá de Lutin, se eu não me engano. Olhando aqui no mapa, né, assim que eles saem, né, dos portões de Moria, eles vão para o Vale do Riacho Escuro, exato. E também tem celebrantes, se eu não me engano, até eles irem para a floresta de Lorien. É isso, Lorien. Daí, enfim, o próximo capítulo realmente se chama Lorien, né, sendo que antes desse processo, né, deles chegarem em Lorien, né, na verdade, tem o segundo capítulo que é eles dentro de Moria ainda nessa jornada final. E é onde acontece aquele grande acontecimento da luta de Gandalf com o Balrog. Balrog, aqui no livro, ele é descrito como uma criatura maior, obviamente, do que os homens, sendo que ainda assim, em uma forma humanoide. e na minha mente, assim, né, tipo, forjando a imagem de Balrog pela descrição do livro, eu imagino como, sei lá, um guerreiro, tipo um gigante, né, forte, coberto de uma armadura espessa, de forma humanoide. Aqui fala que ele possui asas compridas nas costas, também formadas de fogo, e ele sopra fogo pelas ventas, um negócio meio assim. Não aquele bichão meio louco, sabe, mítico dos filmes. Mas, enfim, e aí a gente tem toda aquela passagem bonita, né, do Gandalf, griando eles pelaquela ponte de Casadun que vai dar pro final, né, pros portões de saída em que ele batalha com o Balrog na ponte e ele impede o Balrog de passar, é, você não deve passar, you should not pass, aquela coisa toda e tal. Foi bem interessante ver aqui como que essa disputa se dá, porque o Gandalf, ele realmente tem um certo medo e receio do Balrog, né, apesar de ele ser um feiticeiro muito poderoso e ancestral, meio que uma criatura divina mesmo, né, ele teme o Balrog tanto quanto os outros, mas ele mostra a determinação e a força dele, né, ali, pra poder impedir que o Balrog atravesse e mate, né, os seus companheiros e tudo acabe numa perdição total. Então ele meio que dá a vida dele ali naquele momento pra poder fazer, permitir que os outros salvem as suas vidas e deem continuidade à missão deles. Então ali naquele momento, na minha interpretação, é o momento em que o Gandalf, ele supera todas as suas próprias expectativas, ele supera os seus próprios medos, né, e ele tem meio que uma ascensão divina, né, e também, logicamente, dá início à separação do, né, da sociedade ali em si, porque com a morte do Gandalf, eles vão pra Lorien e ali as coisas vão começando a degringolar. Até que também tem, né, né, aquela invasão futura em que Boromir vai vir a morrer, mas isso é só mais pra frente. Então, essa quarta semana foi bem proveitosa. Os livros, né, os capítulos foram muito bem descritivos, a história foi muito bem amarradinha, ela tá surpreendente, essa é a verdade, né. E eu mal posso esperar pra continuar, porque essa quinta semana agora é a última semana de leitura de A Sociedade do Anel nesse projeto Lendo o Senhor dos Anéis. Então, eu vou fazer vários sprints de leitura lá no Instagram, se você não me segue, o link vai estar aqui embaixo no box de informação. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam lendo comigo também. Se você tem aí O Senhor dos Anéis na sua estante, pega ele, porque a gente vai terminar a leitura de A Sociedade do Anel, e depois de um tempo a gente vai começar as Duas Torres também, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar, ativa aí o barangudango do canal pra você não perder as próximas atualizações, comenta aqui embaixo o que você achou, quais foram as suas opiniões, e quais são as suas teorias, os seus conceitos em relação a tudo isso que eu falei aqui. Se você tem uma visão diferente da minha também, e eu vou adorar ver, eu vou adorar responder a vocês também, comentar, né, discutir sobre isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra todo mundo. Até mais! E aí Obrigado.